Música Ora vamo que vamo pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aqui a caça dos diamantes Aqui no Need for Speed, o antigo Need for Speed, que agora não é Need for Speed Vamos aqui, vamos passar aqui as joinhas E calzando aí Eu não estou já aqui, não é nada Ai, já já estava aí Vamos ver que está ali um, vamos lá Não vejo aquilo, ok, pah Não vejo aquilo, ok, pah Não vejo aquilo, ok, pah Vamos lá aqui, uma volta mais comprida O jogo aqui está, chute bola, pah Magnífico Magnífico É magnífico Estou aqui passear um bocado, fazer uma Tune ups Ali o hotel, que ainda há uma cochilada Aqui já não é, estás fora da zona, pah Aqui, pah Ali já é fora da zona Aí tá, vamos que vá Vamos aqui na Bolivar E já não falta tudo Faz a falta 14 300 Deixa eu achar 12 Faz a falta Faz a falta Faz a falta Faz a falta Faz o tempo Faz a falta Faz a falta Uma maestra a reduzir ali a árvore. 10, então só 10. Só 50 por aqui, não é? Isto há ali, não é? Isto é o Zé! Uma! Mesmo no Youtube também. Está bem, acho que é bem. É que não é só este. 8, só falta um 8. 8, porque estão mais poucas. Vamos que vamos. Volta mais. Ficar mais uma. Ficar com 6. Mais duas. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Outra. Faltam 4. 4. Vamos ver se está para aqui. Não. Está aqui. Está. Aqui está uma. Aqui está uma. Está ali uma. Está aqui atrás. Está ali outra. Outro. 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 Ah, o que é mais. Vamos ver o que está aqui. Esta é a alma. Está aqui no atalho. Está. 15. Está. E vamos nós para o décimo primeiro dia de diamantes. Ah, duração do nitro 46% shot de bala, cara. Espero que tenham gostado aqui da casa aos diamantes do Unifor Speed Online. Gigi. Nice. Beijinhos e abraços. E foi. Tchau. 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 Tchau.